Eu curto muito, por exemplo, fazer operações com o auxílio da média móvel, essa linha azul aqui, olha que coisa linda, movimento de baixa, veio até essa linha que a gente chama de média móvel e depois o ativo começou a cair, certo? A gente chama isso de pullback na média móvel. Gosto muito de fazer uma venda aqui, só que uma venda tranquila, uma venda que vai durar 45 minutos, uma hora, então eu faço a operação e saio do PC, saio da frente do celular, não fico brincando com a minha ansiedade. É assim que eu olho para o gráfico hoje em dia, certo? Vamos ver outra paridade aqui. Vamos ver o euro e aí, euro JPY, disponível em todas as corretoras, como eu falei, não estou nem aí para a corretora, mas vocês que estejam me pagando, eu estou nela. E o que a gente vê nesse ativo? A gente vê o movimento de alta, a gente vê quase que uma reversão do movimento de alta, e depois aqui acabou de romper a máxima querendo dar continuidade a esse movimento de alta, tá? Isso daqui está acontecendo agora, ao vivo. Pode ver que o ativo ele parou aqui, né? Ele parou aqui, na resistência, nessa máxima. Quando eu olho em 15 minutos, ele retraiu nesse ponto máximo. Quando eu olho em 30 minutos, está lutando. Então eu não vou pensar em fazer uma compra, porque aqui é uma região de resistência. De resistência. Eu gosto muito de traçar estruturas também. Então aqui, sempre em timeframes grandes, tá? Então aqui, por exemplo, eu vejo uma estrutura de alta, que foi rompida, ó, que foi rompida. Então eu traço o que a gente chama de LTA. Eu posso canalizar isso daqui, se eu quiser. Certo? Então percebe-se que aqui, por exemplo, ó, o ativo ele veio, ó, ele está aqui, ele estava no movimento de alta, ó. Tá? Movimento de alta, subindo. Ah, mas tem candles vermelhos no meio do caminho. Estou falando do resultante, tá? Sempre tem que olhar para o resultante, da esquerda para a direita. Qual que é o resultante? Começa aqui e termina aqui. Movimento de alta. Não quero saber se tem candles vermelhos no meio do caminho. Certo? Ó, pode perceber que o ativo ele vai buscar o fundo desse canal. Ele vai buscar o que a gente chama de linha de tendência de alta. Olha lá. Após ele tocar na linha de tendência de alta, ele faz um candle de indecisão, sempre olhando o contexto. Antes eu não operava dessa forma. Ó, apareceu um candle de indecisão aqui, ó. Certo? No candle de indecisão. E posteriormente, olha o que acontece. O ativo começa a sinalizar que ele não vai romper a LTA, que ele vai respeitar essa LTA. Certo? Então, o ativo começa a me sinalizar uma alta aqui, ó. Porra, talvez é uma oportunidade para mim comprar. Vou olhar em 15. O que eu vejo em 15? Opa, vejo quase a mesma coisa, me sinalizando uma alta. O que eu vejo em 30? Opa, né? Apesar de estar aqui, diminuindo a escala, fica melhor, ó. Rompeu a média. Está para cima. Tudo me indicando uma alta. Tudo me indicando uma alta. Então, eu vou realizar uma compra de 5 minutos? De 1 minuto? Não, velho. Eu vou buscar uma compra longa. Buscando aqui, por exemplo, o topo. Certo? Buscando o topo. Ah, então, ó. Tem vela verde, vermelha no meio do caminho? Claro que tem, mas eu estou especulando o movimento. Depois dos meus 45 minutos, meu trading vai terminar. Ah, terminou aqui. Comprei aqui. Pronto, dinheiro no bolso. Especula o movimento. Certo? Então, é assim que hoje em dia eu olho para o gráfico. A média móvel é um indicador muito importante para mim hoje em dia. Eu sempre opero a favor da média móvel. Então, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. A média móvel, família, é um rastreador de tendência. Então, quando o ativo estiver subindo, esse indicador, que é uma linha, ele vai estar seguindo. Ele vai estar seguindo a tendência. Ele vai estar subindo também. Então, hoje, eu levo muito como base essa média. Se o ativo rompe essa média, eu começo a entender que o ativo pode começar um movimento de baixa. Certo? Quando o ativo rompe essa média. Já quando ele chega perto dessa linha e não rompe, eu entendo que o ativo está com uma força comprador ainda, por isso que ele chegou na média e não passou dela. Romper, para quem não manja do mercado, é passar. Quando o ativo rompe a média móvel, eu gosto de utilizar muito a média móvel de 20 períodos, SMA, e não manja do mercado ficar tranquilo. Vai ter acesso à vertente de movimento. Fica uma detalhada. Eu gosto muito de utilizar a média móvel de 20 períodos, SMA, em M15. Quando o ativo, por exemplo, ele está no movimento de alta e rompe essa média móvel para baixo, dificilmente ele vai continuar subindo. Isso aqui é uma sinalização de uma reversão de movimento ou de uma correção mais forte. Hoje em dia, quando isso acontece, eu venho com Fibonacci, níveis de Fibo. Ah! Cara, coisa linda. A confluência, né? Que eu quero que vocês saiam daqui tendo. Certo? Saiam daqui tendo. Então o ativo, por exemplo, veio aqui na média e não rompeu. Depois apareceu um candle verde. Eu olho para o meu indicador de volume, tem pico de volume. Eu olho para o meu RSI, o RSI está subindo. Eu olho para os outros timeframes, os outros tempos gráficos, e está me sinalizando uma alta também. Vou cascalhar uma compra, meu irmão. Respeitou a média móvel aqui, ó. Respeitou a média móvel, né? Coisa linda. Certo? Coisa linda. Então a média móvel, investidor, é um indicador muito legal, tem em toda a corretora e antes eu não sabia interpretá-la. Eu queria buscar a retração nela, igual maluco. Não é assim, velho. O indicador não serve para tu operar nu e cru. Ele serve para te indicar. Não é porque bateu na média, retraiu, deixando um candle, muitas vezes com um pavio, que tu vai sair comprando, que tu vai sair vendendo. Não, velho. Tem que interpretar a média móvel. Ah, movimento de alta. Quando o movimento de alta, ele está realmente forte, ele não rompe média móvel para baixo. Ele não passa. Romper é passar. Ele não passa da média móvel para baixo. A partir do momento que ele faz isso, ele está te sinalizando uma correção forte, ou uma reversão. Média móvel, indicador, hoje em dia, indispensável para o JR. E sempre buscando essa confluência. Não é porque rompeu a média móvel para baixo, eu vou vender. Não, eu tenho que buscar mais base. Eu tenho que olhar para os meus tempos. Eu tenho que olhar para o meu RSI. Eu tenho que olhar para o meu volume financeiro. Eu tenho que olhar para as paridades que tem relação com essa paridade que eu estou operando. não é muito mais complexo do que isso, mas depois que tu domina... Irmão, se torna simples. Se torna simples. Certo? Se torna aí simples. depois que tu começa a dominar. Certo? Depois que tu começa a dominar. Eu estava falando ali sobre... Falei ali rapidamente, né? Sobre Fibo. Família, porra, Fibonacci é algo fantástico. Eu fico empolgado todo santo dia com Fibo. É a coisa mais fantástica que existe. Mas não é só por causa de Fibonacci que tu vai sair comprando. ou, nesse caso aqui, sair vendendo. Né? Então, tem que buscar confluência. Ah, Fibonacci te avisando. O indicador aqui te avisando. O resto é tudo confluindo. Então, existe estratégia. O que existe é operacional. É análise de preço e volume. Raiz. Tá? Análise de preço e volume e raiz. Certo? Análise de preço e volume e raiz. Isso que funciona, velho. É isso que funciona. É, os quatro princípios que eu trouxe ali. As quatro pílulas de reflexão estão aqui, ó. Operar a favor da manada. Se a manada é compradora, eu vou a favor dela. Não tentar adivinhar qual que vai ser o próximo candle. Pílulas de reflexão estão aqui. Não buscar alavancagem milagrosa. Não é pra tu buscar um trading aqui, um trading aqui, um trading aqui, um trading... Pô, não é pra tu fazer 10, 60 operações por dia. Não, porra. Busca uma, busca duas. É assim que trader profissional opera. Aí é pra isso que tu tá aqui, né, velho? Pra revolucionar. Então eu comecei a enxergar os ativos desse modo. Olhando pra média móvel, operando a favor dela. O que é operar a favor da média móvel? É, por exemplo, a média móvel, ela tá subindo. Ela tá subindo, ó. Apesar de ser vermelha, ela tá subindo. Eu vou pensar em fazer uma compra, operar a favor da média móvel, não contra ela pensar em vender. Operar a favor das médias. Essa é uma interpretação que eu tiro hoje em dia. Ah, o ativo começou a reverter, rompeu a média. Agora a média tá aqui em cima, ó. Indo pra baixo. Eu vou pensar, tá? E a favor dessa média que tá indo pra baixo, ou seja, em vender, buscando a confluência. Buscando a confluência. O máximo de confluência possível. O máximo de confluência possível. Faz sentido pra tu, sim ou não? Desse jeito que o JTR hoje em dia opera. Um trading? Duas operações? Faz sentido? Faz sentido, família? Faz sentido? Sentido demais, velho. Eu demorei pra acordar. Pensava que a culpa era minha. Por a sala de sinais não estar funcionando. Pensava que a culpa era minha por a estratégia MHI, MS, sei lá o que, não estar funcionando. Pensava que a culpa era minha por eu não estar conseguindo gerenciar. Quando, na verdade, eu tava tentando adivinhar qual que vai ser o próximo candle. Certo? Brincando, velho, no mercado. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Eu tava tentando alavancar os meus 50 reais pra 5 mil. Ah, porra. A evolução mudou tudo. Vai mudar, eu tenho certeza. Beleza?